Fala pessoal, tudo certo? Nasso, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Days Gone. A gente tem que ir com o chefe aqui do acampamento, né? Esse capitão coronel, general. É que esse cara que está aqui na frente, então bora seguir ele. Vamos ver se a gente consegue achar a Sarah de uma vez por todas. E aí? Vai abrir ou eu tenho que abrir para você? O pulso está bom. Coração bom. Está com uma queimadura feia aí. Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com um fogão a lenha. Fogão a lenha, é. Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim, entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Loarabien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. E a Tiene Novia. Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da ilha Wizard. Bade a conde osso. Boa sorte, amigo. Vamos, filho. A gente vai ter que... A gente vai ter que... A gente vai lutar contra uma bruxa aí. A mulher que ainda vive tem um papel a cumprir. Você acredita em Deus, Sam John? Nunca pensei muito nisso, senhor. Bom, já está mais do que na hora de pensar. Ele tem um plano para nós. Todos nós. E minha parte é esta. Coronel Garrett, né? Garrett. E aí, coronel? Para onde nós vamos? Uma caverna aqui dentro. Eu a chamo de Arca. Você conhece a história da Arca de Noé? Sim, digo. Sim, senhor. Quer dizer, todo mundo conhece. Verdade. É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse. Você está falando do Gênesis, a história do Noé? Digo, ela está no livro do Gênesis, senhor. Sim, claro. Olha isso. Interessante, né? Ok, filho, vamos colocar você em ordem. Você é quem manda. Então, não temos um uniforme adequado disponível, sinto dizer, mas... Acho que... Oh! Aqui. Experimenta. Hum. Parece que serve. Eu fico com isso. Bom, se não importar, foi um presente de um velho amigo. Um velho amigo. Não sobraram muitos desses, não é? Não, não sobraram. Ok, soldado. Não quero ver você usando isso. Agora é um de nós. E normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta. Mas como o Capitão Curry elogiou a sua experiência no campo, você vai começar com a patente de soldado. Meus parabéns. Beleza, soldado. O Capitão John. Agora, vamos arranjar trabalho para você. Bora lá. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo? Você estava me contando sobre a arca, senhor. Sim, a arca. O que você está vendo aqui é só uma parte dela. Poxa, a gente só veio aqui para eliminar essa patente, cara, e o boné. ...que levam daqui até o pico do cone. Quando o nosso trabalho estiver concluído, elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros. O mundo pode morrer, mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele. Não, senhor. Mas a ilha é mais do que só uma arca, Cabo. É uma fortificação. Uma fortaleza. Aqui no Portão Norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos. Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes. Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo, todo calibre. Porra lá, me dá logo uma missão aí. Deixa eu ver se encontra alguma pista para encontrar a Sarah. ...e a mecânica. Se precisar de consertos, fale com o oficial responsável. É melhor não ter ninguém na minha casa. Ali. E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional, estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos. Quando as hordas forem eliminadas das rodovias, vamos começar a reconstruir estradas e pontes. A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos, mas não vai limpar a rodovia. Não vai parar as hordas, senhor. Nós sabemos, cabo. As hordas... As hordas são um bicho diferente, não são? Mas temos um plano. Plano, senhor? Benjamin Franklin disse, a falha na preparação é a preparação para a falha. Não vamos falhar. Aqui eles têm alguma coisa aí para conter as hordas, né? Porque até agora... O segundo exército está aqui no portão, pronto para se mover as minhas hordas. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar uma arma. Posso contar com você, filho? Sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a horda? Isso. Até agora, como eu ia falar, a gente não tem nada poderoso para conter as hordas. Fala aí. Por favor. Eita! Uau! Caralho! Tudo bem aí, Tenente? Oi, Coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras... Explodir a porra toda! ...de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Ah, meu nome é Weaver. James. St. John. Digo. Essa parada toda de milícia é só pose, né, Coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Corey. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Você está fazendo napalm? É. Isso. Esse cara entende das paradas. Foi só um palpite. Ahem. Desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, Coronel. Estou bem perto, Coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, Coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente. Agora que eu me perguntei, e se essa bruxa for a Sara? De novo, peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Não precisa, senhor. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. Aqui. Beleza, o que é isso? Senhora? Eu peguei tudo o que tinha no formulário. O que é ali? Aqui parece amaciante de roupa. Não, senhora. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro... 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 Fórmio... E... Ah... A... Ter... 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 Trap... Some daqui. Some! Matt, não vou conseguir, se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. E ela perdeu a memória. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, clorofóbio, aterpineol, álcool benzílico, acetato de etílico. Isso serve quando ele começa. Eu o deixo com você. Pode continuar, Tenente. Espera lá fora. Sara... Sentido, soldado. Sara, eu... Não. Não, não. Você... Você morreu. Você... Você morreu. Você... Você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Tá tudo bem. Você morreu. Eu tô aqui. Eu sei que ela tinha perdido a memória. Espera. Espera um segundo. Eu... Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Não. Nós tivemos que fugir. E... E tivemos que ir pro sul. A Nero disse que ninguém escapou. A Nero foi tomada. Eles disseram que todo mundo morreu. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de novo. Não, eu não posso. Eu não posso. Ei, escuta, a gente pode ir embora daqui, pra qualquer lado, sem olhar pra trás. Vamos. Não, não, não. Não, não, Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não. Você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Vim pra lutar numa guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença. Mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera, espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, soldado. Caramba, uma guerra que podemos vencer. O papel conquistado segura firme. Eu me lembro, agora foi a 100%. O que está disponível agora? Coctel de saúde. Interessante. Para onde agora? Cabo St. John chamando o Tenente Weaver. Responda. St. John chamando o QG. Aqui é o Weaver. O que que manda, Cabo? Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada pra você. Ele vem do... Ah, Sinab. A unidade do couro achou uma mina norte do Lago Daigo. Vai pra lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Oi, aqui entre nós. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim senhor, não senhor, beleza? Se não, eu me sinto velho. A missão liberada. Tem no mapa aqui, cara. Tem que dar uma voltona. Vamos correr. Vamos chegar lá e volto com vocês, galera. Vai lá. Maravilha. Estamos chegando aqui. Foi bem no topo do acampamento. Vamos ver agora o que o coronel vai querer com a gente. Olha só. Vamos lá. Soldado de St. John, não é? Sim, senhor. Entra. Estou só tomando um chá de ervas, cortesia da Tenente Whittaker. Quer experimentar? É bom pra digestão. Ah, não senhor. Obrigado, senhor. Eu só estava procurando o cronograma de trabalho. Eu tenho uma tarefa pra você. Homens, cabo. Não que mereçam ser chamados assim. Pegaram um dos nossos. A Tenente Justin Norwood. Um oficial excelente. Eles estão com ela, então... Tá, eu vou trazê-la de volta, senhor. Graças a homens como você. Vamos retomar o mundo. Dispensados. Ok, vamos retomar o mundo. Já crescemos um pouco aí de confiança. Ponto de habilidade. O que eu posso colocar agora? Vamos com facas de bota. Causa um dobro de dano. Focado. Temos o tempo. Tanto de bicho eu não estou nem utilizando, né? Melhor recuperação em excesso é a duração de coquetel de foco. Primeiro dobro de plantas. Aumento o... Tá. Pra cá tem o quê? Tem um cachorro aqui. Caramba, velho. Só começar a gravar. Isso aqui é muito bom, hein? Comprar esse, pra depois comprar o outro. Comprar esse aqui, o próximo. É ótimo também. Ok, ok. Vamos lá para as histórias. Essa é uma missão de suprimento. Sai um trabalho de resgate. Agora nesse aqui do resgate. Quilômetro daqui. O acampamento Diamond. Também. Caramba. Vamos lá. Quando eu tiver a moto, eu vou ter que descer tudo de novo. Deixa eu ver aqui onde é que está a moto. Olha onde é que ela está. Olha. Putz. Descer tudo isso aqui, encontrar a moto lá embaixo. Pra seguir. Bora lá. Quando eu subir na moto lá, eu volto com vocês. Bora nessa. Ok. Cheguei na moto. O tanque está cheio. Bora dar no pé. Vamos para o norte, é. Sei lá. Quem vai abrir aqui? Cara, lá em cima que abre. Para cá. Para cá não está gelado, né? Feito um urso contra um zumbi. E aí. E aí. E aí. Quer dizer. Nada não. Só estou dando um oi mesmo. Eu não falei com você desde aquele... Que parada louca, né? Taylor. Sabe, eu estou meio ocupado. Aí, aí. Mas que merda eles te colocaram para fazer, hein? Eu estou na porra da infantaria. Faço o dia todo queimando ninhos. Derrubando árvores. Carregando lenha. Não, foi mal. O que você está fazendo? Pesquisa-me. Botaram para voltar pela merda achando suprimentos para os oficiais que trabalham com, sei lá. Ah, caralho. Eu estou sabendo. É, trabalhando com armas biológicas, armas químicas, essas coisas. Queimar os frenéticos todos. É isso? Olha, Taylor, eu tenho que ir. Tinha passado direto. Aí, aí. Olha, é que... É que eu estou meio na dúvida sobre tudo isso. Essa parada militar. Sacou? Taylor, que rádio está usando? Tem certeza que não está sendo monitorado? Merda! Ele é doidinho, né? Oi, vou cair, vou cair. Calma. Ai, caramba. Cabo de com o St. John. Aí, está ligado, cara? Vamos. Taylor, o que você quer? Você está indo? Ok, é. Então, até que fim, eu aprendi como usar esse bagulho. Beleza, eu consegui um canal seguro. E aí, como é que está? Taylor, eu estou meio ocupado agora, então? Tá, 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 tá. Foi mal, cara. Foi mal. Aí, então. Está rolando um papo de que está chegando droga. E bem debaixo do nariz do coronel. A parada é boa. Mas, você sabe de alguma coisa? Eu não uso drogas, Taylor. Então, não. Eu não sei nada sobre isso. Por quê? Não, 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 não. Não, não. Também não. Eu só vi um cara, um dos recrutas novos, todo sorradeiro. Ele vive entrando e saindo do acampamento. Aí, eu pensei em seguir ele, para ver o que está aprontando. Ah, caralho. Taylor, me escuta. Procura o Corey. Deixa ele cuidar disso, entendeu? Ok. Estamos quase chegando. Está a cento e poucos metros só. Galera, por favor, já deixa aí o teu like. Está dando umas quedas de framerate aqui. Ah, os ninhos por aqui. Sai do meio. Tem ninho ali naqueles vagões. Galera, por favor, deixa o like aí. Tá, bora lá. Deixa o like e se inscreve no canal, se não for inscrito ou inscrita. Bora lá tentar resgatar essa mulher. Coronel, Cabo St. John entrando em contato. Eu estou onde a Tenente Norma foi vista pela última vez e... Parece bem fortificado, senhor. Tem certeza que quer que eu faça isso sozinho? Só siga as ordens, Cabo St. John. Desligo. Renato. Sim, senhor. Puta que pariu. Vale a pena morrer por... Tem frenéticos aqui também, ó. Vou pegar essa que está descostas. Olha. Fique médico. Deixa eu ver se eu posso... Tem a granada aqui. Vou jogar ali no meio. Onde ele foi parar? Fiquei quem. Ai. Toma aí. Ai. Pura. Não vou recusar. Cara com capacete, é? Olha, parece o cara com capacete. Hum. Ai. Vou jogar um coquetel molotov. Vou jogar um coquetel molotov. Cadê o que que esse cara tinha aqui? O que é que ele tinha aqui? Não morreu. Não, não, não. Pra subir aqui. Ui. Caiu. Salve aí, garoto. Olha lá. A mulher está lá no fundo. Pronto. Ué, como é que ela sabia do meu nome? Bom, uma grande amiga minha disse uma vez pra nunca perder a esperança. Porque se você perder, não sobra mais nada. Já pode morrer. Lembrarei disso da próxima vez que for capturada por maltrapilhos. Você está bem? Beleza, escuta. O acampamento está limpo e a sua moto ainda está inteira. Então, você consegue voltar sozinha? Sim, eu me viro. Obrigada, St. John. Tudo bem. Agora vai nessa. Vai. Maravilha. Nunca perca a esperança. Quase chegando ao nível 1 aí. Volte ao Lago Diamond. Eita, cara. Vamos ver se tem... Tem infestação aqui. Caçador de emboscadas. Nas ferrovias. Já abriu um bocado de emissão aqui, né? Ponto de controle da Nero da Rota Turística. E sai emissão do suplemento de... Weaver. Faz o caçador de recompensa aqui. Aqui onde é? Eita lá. Dentro do Lago Diamond. Dentro do Lago Diamond. Ok. O outro campeonato digital era aqui, né? Eu creio, era. Dá para rodar até aqui? Não dá. Vamos ver se a gente acha... Vamos ver se a gente acha... Até a mina. Tá. Se a gente acha aqui combustível... Para a gente poder rodar. Coisas aqui. E é ótimo encontrar um combustívelzinho aqui. Aqui não tem. Nossa, cara. É muito longe. Então, galera. Eu vou rodar até lá. Vamos ver o que a gente... Encontra pelo caminho aí. Ver se encontra o combustível... Em algum lugar. Eu vou cortar o vídeo aqui. Quando chegar... Alguém chamando? Fogo ali. Foi a moto. Então, quando eu chegar lá... Eu volto com vocês... No vídeo, beleza? Espera aí. Deixa eu parar por aqui. Tem uma achadinha. Tem nada de combustível mesmo. Então, quando eu chegar lá perto... Da nossa missão... Eu volto com vocês no vídeo. Beleza? Então, até já. Estamos chegando já no local... Galera. Um pouco mais de... Cento... Cem metros aqui. Tenente Weaver, tá aí? Cheguei na mina. Encontre o kit de testes. O relatório que eu vi... Dizia que tinha conjuntos de testes de minério. Vai precisar de um? Um conjunto de testes de minério. Entendi. O cinabe é meio vermelho, mas não brilha. Tem uma superfície fosca. Não é difícil de ver. Teste o minério. Tem que ter pelo menos 60% de pureza ou não serve. Ah. Beleza. Pode deixar. Conjunto de teste. Conjunto de teste. Onde eu vou achar um conjunto de teste de minério? Talvez um desses macos? Faltam dois, né? Um eu já... Dei uma olhada. Tem munição. Ótimo que aqui tem... Combustível. Que é isso? Minha Lost Cabin. É que eu vou poder... Empurrar, né? Eu acho, ó. Uma entrada ali. Tá, como é que eu vou subir, então? Ah, só passar pelo meio. Aqui. Pronto. Conjunto de teste de minério. Isso. Ok. Entro na mina. Como? Passar de volta aqui. Ok. 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 Dá a volta. Como é que eu vou entrar nessa mina, cara? Ah, agora sim eu posso empurrar. Laura, eu não podia. Segunda mina que a gente entra. Vamos explorar. Ok. O que ele disse? Rocha vermelha, superfície fosca. Sinábio. Beleza. Beleza, minério. Sinábio. Mureza. Beleza. Você serve. Agora. Entre no fosso da mina. Caramba. Aí vem treta, hein? Quantas sucatas eu preciso aqui para consertar? 5 sucatas. Só tenho 2. Olhei. Agora. Nada aqui. Vou ir para cá. Estou com medo. Estou com medo de acionar isso aqui. De repente, eu vi um zilhão de zumbis para cima de mim, né? Olha. Não. Olha. Mais um. 17% ali. Aí. 7%. Espero que sim. A bomba funciona. É. Acabou. Anda. Isso. Vai servir. Ok. Tem mais para ali. Vou precisar de mais sinábio. Vai para aquele lado mesmo. Mais o quê? Pegar 6. Conheço já são 3. Vou pegar 6 amostras. Vou pegar 6 amostras. Não tem aqui. Dá para anexar. Beleza. É isso aí. Vamos lá. Para cá mesmo, galera. Espera aí. Muito medo. Onde é que é mesmo? Aqui, né? Eliminar os inimigos. Saquei. Saquei. Ok. Beleza. Só preciso de mais uma ou duas amostras. Não tem nada. E voltar. Para lá agora. Para a gente finalizar. Essa missão. Não gosta de luz, né? Tome. Aí. Foi o último. Caramba, ainda? Para cá. Mas se não abriu. Muito bem. Beleza. Beleza. Você serve. Beleza. Minério. Vamos ver a tua pureza. Ok. Fuja da minha. Todo prazer. Para que não apareça mais ninguém. Uma coisa para cá, tem? Como? Onde é que ativa? Aqui. Vamos lá, cara. Não leve nenhum susto aqui. Um sinalizador da Nero. Um sinalizador da Nero. Aqui. E aqui. Isso. Um injetor da Nero. Oh, beleza. Uma saúde. Lá vai. Ótimo. Outro microgravador. Qualcun deles vai explicar o que vocês estão fazendo por aí? Isso. Isso mesmo. Observação de campo 2072. Estamos no local 69. Na... Onde nós estamos? Na mina Lost Cabin. Valeu. Na mina Lost Cabin. Eutanasiamos uma espécie de homo sapiens mutans corporosos. Zenfjone. Beleza. Bote. Eu estou quase pronto. Ah, tá. Consultando a observação de... Onde 6 miligamas quase não bastaram para derrubar o homo sapiens. Você tem aí? Eu tenho uma garrafa de vodka na minha barra. Nós rastreamos esse espécie do seu habitat primário nas estruturas da Margem Norte no Lago Crater. Esse não sobe. Não se puder. Desta mina. Zenfjone. Desculpa aí. Enfim, beleza. Pode entrar no mineiro. Se puder, eu tenho umas paradas para você buscar. De comportamento do espécie... Que tal o porquê dele ser tão grandalhão? Tem alguma teoria sobre isso? Sim, para falar a verdade, nós temos... Sério? Sim. Testes sanguíneos mostraram que o homo sapiens mutans corporosos tem níveis extremamente elevados de esteroides anabolizantes. Calma aí. Então, antes de serem infectados, eles eram marombeiros? Basicamente isso. Não que fossem todos fisiculturistas ou atletas usando andrógenos ilegais. Alguns deviam ter níveis elevados naturalmente. O resultado é o mesmo. Ah, é? E qual é? Eles podem literalmente rasgar. Anda. Vamos encaixotar essas amostras e sair daqui. Beleza, pessoal. Fizemos mais essa missão aí. Grenéticos marombados. Fizemos mais uma missão. E agora... Ué, era isso que eu estava fazendo? Agora eu tenho que retornar e entregar lá para o carinha. Só retornar mesmo e entregar. Mas, pessoal, vou ficar por aqui nesse episódio. A gente tem outra missão para voltar aqui. No acampamento Diamond. Então, fica próximozinho daqui, ó. Vem aqui. Aí, no próximo episódio, a gente vem para cá. E depois, a gente vê se tem mais alguma missão. E a gente também finaliza isso da história, né? Isso aqui é da história. Ok? Então, por favor, deixa o teu like e compartilha nas redes sociais. Deixa aí o teu comentário. Também se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente for soltando aí no nosso canal. Beleza? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.